Música Sérgio Santos Rodrigues, novo presidente do Cruzeiro e Sérgio Sete Câmara, presidente do Atlético, tem em comum mais do que o primeiro nome e o ofício, já que ambos são advogados. Amigos de longa data, o Xaraz, mostram que o fato de se conhecerem há bastante tempo pode fazer com que a histórica rivalidade entre Raposa e Galo ganhe uma versão 2.0, mais moderna e contemporânea. Após ser eleito para presidir o Cruzeiro, Sérgio Santos Rodrigues alfinetou o Atlético e disse que o clube preto e branco não é o grande rival do time celeste. Já o mandatário Alvinegro, mesmo com a amizade existente entre os dois, não perdeu a oportunidade de retrucá-lo. Ele ainda está comemorando, lutou tanto para isso, mas tem que falar com ele que o Cruzeiro vai jogar é com o Luverdense, CSA, Oeste, disse o mandatário do Galo. Já tivemos alfinetadas brincando, mas é engraçado que quando um fala do outro, nós mesmos somos os primeiros a avisar. Olha, Xará, falei isso de você. Vai ficando dentro de campo sim, temos que ter exemplos, disse Sérgio Santos Rodrigues. Os elogios, apesar das brincadeiras, são a tônica, nesse primeiro momento, da governança do novo presidente cruzeirense e da relação com o velho conhecido atleticano. Por meio desse contato próximo e amizade, os dois presidentes pretendem criar novos laços entre os rivais. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho